E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como mudar, configurar, personalizar um som de notificação para cada aplicativo, ou seja, colocar um som de notificação, por exemplo, para o WhatsApp e outro som para outros aplicativos, ou um som de configuração geral e um outro para o aplicativo específico do WhatsApp. O próprio WhatsApp já faz isso nas suas configurações, mas aqui nesse vídeo eu quero mostrar como fazer isso através das configurações do celular, tudo bem? Primeiro você vem aqui no aplicativo de configurações, procura a opção apps, aplicativos, clica aqui e vem em gerenciar aplicativos. Aqui no gerenciamento de aplicativos você vai ter a lista de todos os aplicativos que você tem no celular, mas eu gosto muito de utilizar essa barra aqui de pesquisa, né? E aí você pesquisa o WhatsApp, clica nele e pronto. Aqui nessa aba de informações do aplicativo você pode clicar aqui em notificações. Clicando em notificações você procura a aba conversas e aqui você pode já começar a personalizar o som de notificação do seu WhatsApp. Você pode colocar um som de notificação apenas para os grupos e um outro som apenas para mensagens diretas. Assim você vai saber quando é uma mensagem de grupo e uma mensagem de uma conversa direta, de um contato direto que está mandando mensagem para você. Então clica aqui, por exemplo, na notificação de mensagens que é para contatos diretos e clica em som. Ao clicar em som vai aparecer, vai abrir um outro aplicativo que é um aplicativo de personalização nativo da Redmi, né? Da Xiaomi. E aí nesse aplicativo ele permite que você personalize um tema para o celular, um papel de parede, um som de notificação, um som de toque de chamada, entre outros, né? Mas aqui no caso é só selecionar um desses dois itens aqui, né? Escolher toque local vai abrir opções de toques que você tem no seu celular que não necessariamente são os do sistema, né? Pode ser algum som que você salvou, né? Você fez um download e colocou aqui, salvou nos arquivos, você pode selecionar aqui ou clicando aqui nessa segunda opção, toques pré-instalados, você pode selecionar um desses toques aqui, né? Que já são do próprio sistema. Aqui o que está selecionado é esse aqui, né? Mas você pode selecionar outros toques que estão aqui disponíveis para você. Clicando aqui em notificações de grupos, a mesma forma de fazer essa configuração, né? Clicando aqui e selecionando um outro toque de preferência sua, tudo bem? Para outros aplicativos você pode fazer o mesmo processo, que é entrar em configurações, aqui em apps, gerenciar apps e, por exemplo, o Gmail. Clicando em Gmail você vem até aqui em notificações. E aqui em diversos, você pode estar selecionando, né? Outras formas de ativar essa notificação e alterar esse som de notificação, né? Clicando aqui vai ser o mesmo processo, né? Que eu já expliquei. E dessa forma você pode selecionar sons específicos, né? Personalizados para cada um dos seus aplicativos. E assim fica mais fácil de você entender qual aplicativo está sendo notificado aqui no seu celular. Tudo bem? Eu espero ter ajudado. Deixa o like para você fortalecer nosso canal. E até a próxima.